Bom dia, meus queridos! Sejam todos bem-vindos. Agora são seis horas e três minutos e vamos começar esse dia com o pé direito. Vamos entrar um pouquinho na geopolítica hoje. Pomba, a armadilha que pode destruir o lulismo. Brasil em perigo com essa nova ordem mundial. O Lula teve uma ideia de jirico que foi se juntar com a quadrilha dos países ditadores. Então nós temos agora, teremos, 11 países onde quase todos são países ditadores e agora começa a chamar a atenção do Ocidente. O Ocidente olha para o Brasil como um país que está querendo se tornar um inimigo. E nós sabemos, eu e você sabemos que o Brasil não é inimigo do Ocidente. Mas nós temos um presidente Lula que quer fazer exatamente isso. Então vamos falar sobre isso. Também dá um giro na notícia e fala algumas coisas interessantes que estão acontecendo nesse dia. Então vamos lá, galera. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, dê o seu joinha. Vamos chegar a 10 mil joinhas e compartilhe isso aqui com todos os seus amigos, em todos os grupos, para a gente entender um pouco o que quer dizer tudo isso que Lula fez na geopolítica, o que está acontecendo nesse mundo. Vamos lá, sem muito lero-lero, direto ao assunto. Aqui nós temos aquilo. Olha, vou ter vontade de um pouquinho menor aqui. Urgente. Macron diz que BRICS é um perigo para o mundo e Brasil está bem no meio do problema. Entenda. O Macron, ele simplesmente se revoltou contra o Lula. Mas é aquela mesma coisa que eu e você temos que pedir para fazer o L, não é? Macron, faz o L. Eu não sei como é que fala faz o L em francês, mas seria interessante. Porque o Lula, ele foi apoiado por esse bando de vagabundo e agora esses presidentes do ocidente, eles estão se sentindo traídos. Primeiro foi o Biden. O Biden caiu no cavalo. O Biden, que os Estados Unidos, através do Biden, esse desgoverno Biden, ele estava apoiando o Lula, já não tem mais o apoio. O Lula, em 2026, se ele vier para a reeleição, não terá apoio dos Estados Unidos, ou seja, do Biden. Não terá apoio do governo americano, porque o Biden se decepcionou. O Biden não pôde acreditar que o Lula iria lhe dar uma rasteira. E agora nós vemos o Macron. O Macron também leva uma rasteira do Lula. Só que o Macron, ele começa a falar umas coisas interessantes. E ele fala uma grande verdade. O que está acontecendo? O pessoal está tendo um problema muito sério na China. Estava até conversando com o pessoal do grupo do WhatsApp sobre essa situação. Analistas aqui nos Estados Unidos, eles estão dizendo que é o seguinte, a China passa por uma situação complicada. Eles têm problemas sérios financeiros. Nós temos aquela bolha do preendimento na questão das residências. Você tinha, lembra que alguns meses atrás, eu acho que mais ou menos um ano atrás, nós tínhamos vídeos de uma cidade totalmente vazia, cidades fantasmas, com centenas de prédios e todos eles completamente vazios. Então foi uma bolha da imobiliária ali na China que ainda não estourou, que ele simplesmente começar a passar o pano e deixar passar. Outro problema que a gente vê na China é que a questão, não sei se você sabe, mas a China tinha uma lei, uma lei bem ditatorial, coisa de ditadores mesmo, como são todos os comunistas, aonde você só poderia ter um filho. Era uma lei. Eu acho que essa lei foi, ela, essa lei demorou, ficou por aí por 35 anos. 35 anos. Então muitos analistas dizem que um dos problemas que a China está enfrentando também é esse, porque a população está ficando cada vez mais velha e nós tivemos um vácuo, né? Porque, pensa comigo, as pessoas estavam tendo dois, três, quatro, cinco filhos, dois, três, quatro, cinco filhos. A população vai crescendo, 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 crescendo. Essas pessoas, elas vão ficando velhas. Por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos nós temos um problema com aposentadoria. As pessoas mais velhas que agora recebem aposentadoria, elas trabalharam muito duro para pagar aposentadoria, por exemplo, dos avós e bisavós deles. E é assim que é. Então o jovem de hoje está trabalhando para basicamente pagar aposentadoria dos avós, não é isso? Então é isso que vai acontecer. No Brasil nós temos problema, por quê? Porque a população está ficando mais velha, muitas pessoas não estão trabalhando, então não está acumulando dinheiro suficiente para pagar aposentadoria de todos. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Agora pense na China, aonde nós tivemos um vácuo, onde você tinha cinco filhos, três filhos e agora você para de ter filho. Você só pode ter um filho e aí você só tem um filho durante 35 anos. Então essas pessoas que agora estão tendo aí 60, 70 anos, 80 anos, as pessoas são aposentadas. Esse buraco de pessoas que não estão trabalhando é um problema sério na China. Então a China está passando por essas dificuldades. Muitos aqui nos Estados Unidos acreditam que é bem provável que a China tente entrar a criar algum tipo de guerra para poder se beneficiar dessa guerra, para poder fazer dinheiro, né? Porque a situação está preta. Mas aí o que acontece? O Brasil, ele decide se juntar com o BRICS. Aí você vê o Lula falando isso aqui, por exemplo. Olha só o que o Lula fala aqui, a gente vai contextualizar. Olha isso aqui. E nós precisamos utilizar a ONU para tentar encontrar paz no mundo. A ONU precisa ser muito forte. A ONU precisa ser forte. Até porque, eu vou dizer uma coisa para o brasileiro do Showa, se a ONU não tiver um poder de governança, a gente não resolve a questão climática. Porque se a gente fizer uma cópia, nós vamos fazer uma reunião... O Lula realmente é o pai dos pobres, né? Mas é aquele pai que bate nos filhos, abandona a esposa, trai a esposa, chega em casa bêbado, gasta todo dinheiro da família com cachaça. Esse é o pai dos pobres. E o Lula aqui, ele faz aquela jogada de dobro a gente. Ou seja, ele vai para a reunião na África. Na África do Sul, ele aumenta o BRICS. Dentro do BRICS, entram mais seis países. Desses seis países, nós temos a Argentina como uma democracia. Os outros cinco países são ditaduras confirmadas. Coisas absurdas como, por exemplo, Irã, que o seu país, o seu líder, o presidente, o líder deles é alguém que prometeu acabar com Israel. Olha o problema que o Lula está se metendo. E aí o Lula começa a falar agora da ONU e o poder da ONU. Falei, Lula, você estava abraçado com comunistas e ditadores e agora você começa a falar de ONU? Quer dizer, você almoçou com os inimigos número um da ONU e agora você quer falar bem da ONU? Não faz o menor sentido. As várias. Vamos supor que lá a gente tomou uma decisão com relação aos países que têm florestas. que é a República Democrática do Congo, a República do Congo, a Indonésia e os oito países da América do Sul. Se a gente, que tem muita floresta, tomar uma decisão, essa decisão só será cumprida se ela for aprovada nos estados, dentro do Estado Nacional, no Congresso dentro do Estado Nacional. Se não for aprovada, a gente não consegue colocar em prática. Então é preciso ter uma governança mundial que, em determinadas circunstâncias, em determinados casos, decida e que a gente seja obrigado a cumprir. Por exemplo. Que a gente seja obrigado a cumprir. Pai, às vezes eu fico assim perplexo. Como é que esse povo brasileiro, esse pessoal que votou por Lula, você realmente gostaria que existisse uma ordem mundial aonde eles iriam obrigar um país soberano como o Brasil a cumprir as regras? Olha o que o Lula está falando. Cara, uma nova ordem. E aí que está, eles estão criando uma nova ordem mundial. Eles estão criando os países ditadores, a gangue dos países ditadores. O Acordo de Paris, ninguém cumpre. Por exemplo, o Protocolo de Quioto, ninguém cumpre. Então vamos estabelecer regras para que sejam verdadeiras nossas reuniões. Senão o povo vai desacreditando e aí a gente começa a ver a democracia correr risco. Você começa a ver votar, sabe, o fascismo. Você começa a ver tendência de nazistas. É, a gente começa a ver realmente o fascismo votar. Por exemplo, quando vocês concordam que o Irã deva entrar agora no BRICS. Realmente a gente vê agora o fascismo entrando. O fascismo entrando no BRICS. Na Alemanha, prenderam um grupo de jovens que estavam revigorando, fazendo manifestação nazista. Nós não podemos permitir isso. Isso é tudo mentira, tá, pessoal? Se nós somos democratas. Se nós não acreditamos na democracia como melhor. Nós que somos democratas. Você não é democrata, Lula. Você é um fascista. Uma coisa que eu quero que você pense aqui, uma coisa interessante que eu estava lendo hoje. E é muito interessante, assim. Você tem uma Suprema Corte brasileira que prendeu o Lula. Você tem uma Suprema Corte brasileira que soltou o Lula. Então pensa comigo. Pensa comigo. A mesma Suprema Corte que o prendeu é a mesma Suprema Corte que o soltou. Isso é a definição de que está errado. Por que que está errado? Se prendeu e não era pra ter prendido, então erraram porque prenderam. Entendeu? Como é que você solta alguém que prendeu? Ah, nós cometemos um erro. Então mostra que tem uma coisa errada. E aí a gente pode até discutir, por exemplo, mas Fábio, eles inventaram umas coisas ali, umas ilegalidades. Tá bom, vamos pensar assim. Digamos, digamos que houve algumas ilegalidades. O dinheiro que essas pessoas roubaram foram entregues ao Brasil. Mas houve umas ilegalidades. O que você faz? Você abandona todo o processo? E você limpa a ficha do cara que nunca foi inocentado? Ou você joga aquele processo fora, abre o outro e julga-o novamente? Entendeu como é que o negócio é complicado? Porque de todas as formas que você vê, você vê um problema. Se você pode ver, de um lado, uma ótica petista, de uma ótica da esquerda, de uma ótica da direita. Qualquer ótica que você veja o caso do Lula, o fascista, você vê que foi errado. Algo foi errado. Então as pessoas têm que entender. Agora, o Macron indo para cima do Lula, porque ele fez o R, por isso essa decepção. O Biden também foi para cima do Lula, mas também fez o R, outra decepção. E o Lula simplesmente, ele coloca o Brasil em um grande perigo. Por quê? Porque como a China está tendo esses problemas agora financeiros, como eu falei para você, muitos acreditam que eles vão acabar criando uma guerra. Se a China cria alguma guerra, agora você tem o Brasil cada vez mais próximo da China do que do Ocidente. E isso é um grande perigo. Eu ainda acredito que as forças armadas, elas não iriam lutar com o Lula contra o Ocidente. As forças armadas, elas têm uma visão totalmente do Ocidente, elas têm essa visão e vão defender. Uma coisa que eu tenho visto muito no Brasil, tenho lutado há muito tempo sobre isso, que a gente vem falando isso há muito tempo, é essa visão anti-americana que nós temos no Brasil. Uma visão anti-americana. As pessoas não entendem. A esquerda, ela funciona da mesma maneira. É só você entender que às vezes é numa proporção menor, às vezes uma proporção maior, mas eles funcionam sempre da mesma forma. A esquerda é igual no mundo todo. Então você vê, por exemplo, À esquerda, na comunidade, eles dizem que os policiais são os malvadões e os bandidos são os bonzinhos. São vítimas da sociedade. Não é isso? Então a polícia, eles são contra a polícia e são favoráveis aos bandidos, que são vítimas da sociedade. Se você olhar numa grande picture, é a mesma coisa que eles fazem com os Estados Unidos. Eles dizem que os Estados Unidos são o malvadão, é o problema, e Cuba, Venezuela, eles são vítimas da sociedade. Eles são vítimas das ações dos Estados Unidos. Então eu sempre falo para você que essa visão brasileira de anti-americanismo é a porta de entrada do comunismo. O Brasil só vai se tornar um país comunista se a gente realmente formos manipulados em acreditar que os Estados Unidos é o malvadão. Quer dizer, a visão anti-Estados Unidos, anti-América, fará com que, se você tem a visão anti-América, você tem a visão anti-Os Estados Unidos, se você não quer os Estados Unidos, o que vai acontecer? Eles vão conseguir crescer cada vez mais e ter você como o inimigo. E os Estados Unidos, ele representa o capitalismo, as pessoas não entendem isso. Os Estados Unidos representam o capitalismo, representa a liberdade, representa tudo isso que a gente pensa de bom. Então a gente tem que abrir a mente e entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Vamos aqui agora, vamos continuar mostrando a questão de Lula, porque você sabe que o Lula mente. Essa aqui é interessante. Olha só esse vídeo aqui. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. E eu sou contra. Rapaz, é muito bom a gente ver o Lula, ele mentindo todos os dias. O Lula mente todos os dias. Pessoal, olha esse venezuelano aqui, para você entender o que é o comunismo, para você entender o problema que o Brasil enfrenta. Olha a Venezuela. Eu lembro o meu cunhado, ele trabalhava na Coca-Cola, ele era um contador da Coca-Cola, então ele viajava no mundo todo fazendo a conta da Coca-Cola. E ele viajou algumas vezes para a Venezuela. Isso faz muito tempo atrás, quando a Venezuela ainda era rica. E aí ele parou para abastecer o carro, ele falou para mim que, cara, eles enchiam o tanque vendo moedas. Você pegava as moedas que estavam jogadas ali no cinzeiro do carro e você enchia o tanque. Assim como moedas. Assim que você pagava para você encher o tanque de gasolina. Mas olha como está agora. Deixa eu ver se assim você consegue ver de maneira melhor. Ó, vamos lá. Então ele vai perguntando. Ele vai perguntando onde está. A fila está ali, a fila está ali. Ah, tá bom, tá bom. Vai para a fila. Ele está procurando a fila. Olha só a fila. Olha a quantidade de moto. Olha a quantidade de moto. Olha ali. Aí ele pergunta, mas quanto tempo vai demorar? Cinco horas. Uma fila de cinco horas para você botar gasolina. Olha quantas motos. Olha a fila. Olha a fila, pessoal. Olha isso. Está todo mundo ali esperando. Olha a fila. Aí ele está indo. Olha, continua dirigindo para chegar na fila. São cinco horas de fila para você botar gasolina. Isso aí é a Venezuela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um giro aqui rápido. Vamos lá. E aqui, claro, como eu falei para você, nós fizemos uma live sobre isso. Primeiro, foi esse cara aqui, que é o presidente do Comitê Europeu. Então, um dos presidentes do Comitê Europeu, ele disse que deveria dividir o Brasil. Ali para cima vira o que o Lula quer e ali você tem o Brasil, já mais para o Sul. É o que ele queria fazer. Já são duas pessoas falando isso do Brasil. Inteligência do PCC impressionou o GSI de Lula. Anos na nossa frente. Imagina, os bandidos estão anos na frente dos outros bandidos. Segurança de Lula estava em grupo golpista de WhatsApp, informa a Polícia Federal. Teremos que fazer um vídeo melhor sobre isso aqui. Mas é muito interessante que o posto segurança do Lula estava ali, naquele mesmo grupo que ele chamava todo mundo de golpista. E agora ele é segurança do Lula. Engraçado, né? Melen lidera, mas pesquisas indicam o segundo turno na Argentina. Olha, nós estamos torcendo para o Bolsonaro argentino ganhar. Se o Bolsonaro argentino ganha, eu não sei se a Argentina entra no BRICS. Eu não sei se entrariam no BRICS. Porque a visão dele é totalmente diferente da do Lula e companhia. Agora, o Lula recebeu massa no Brasil. E ele é o ministro da economia argentina. E o Lula, nós brasileiros, iremos emprestar 600 milhões, uma coisa assim, para a Argentina. Ou seja, jogar nosso dinheiro no lixo. Por quê? Por que eles não pedem dinheiro no banco privado? Porque banco privado não vai emprestar. Por que banco privado não vai emprestar? Porque sabe que não vai receber. Então, o lado privado não é burro. Mas, já o Lula, ele dá o nosso dinheiro, porque não precisa devolver. A esmagadora maioria dos americanos diz que Biden é muito velho para ser eficaz. Em um segundo mandato, concluiu pesquisa. Então, a pesquisa aqui nos Estados Unidos. E o interessante da pesquisa é isso aqui. A pesquisa da sociedade press descobriu que 77% dos americanos dizem que Biden é muito velho para realizar no segundo mandato. Enquanto, não surpreendente, 89% dos republicanos expressaram o sentimento. Impressionante, 69% dos democratas também dizem que Biden não está mais à altura da tarefa. Nunca esteve, né? Não está mais, não. Nunca esteve. Papa diz que comunistas pensam como os cristãos. Aí você vê. Nós estávamos discutindo com amigos lá no grupo de WhatsApp. E a pessoa dizendo que o Papa não é comunista. O Papa, ele disse que comunistas pensam como cristãos. E você sabe que é completamente ao contrário. O comunista, quer dizer, o cara que ele é cristão, por exemplo, um esquerdista cristão, é por dois motivos. Ele nunca leu Marx e ele nunca leu a Bíblia. Porque se ele lê Marx, ele não tem como ser cristão e comunista. E se ele ler a Bíblia, ele não tem como ser cristão e comunista. Então, a única pessoa de esquerda que pode ser cristão é o esquerdista que nunca leu Marx e nunca leu a Bíblia. Essa é a única pessoa. Então, esse Papa, a gente não está criticando a Igreja Católica. Nós estamos criticando esse Papa da Igreja Católica. Biden é velho demais para governar os Estados Unidos por mais de quatro anos. Então, aqui está. Vamos lá. Olha aqui. Presidente da Câmara dos Estados Unidos começa a articular impeachment de Joe Biden. Então, aqui nos Estados Unidos estão começando agora a procurar, a impeachment o Joe Biden. E a gente vai falar mais sobre isso, porque é muito interessante a gente falar sobre esse ponto. Galera, é isso aí. Deus abençoe todos vocês. 22 minutos e, como sempre, a gente tem 22 minutos de vídeo. Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. E, mais tarde, teremos mais um vídeo falando sobre assuntos importantes do nosso Brasil. Tchau, tchau. Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Tchau, tchau. Não esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp.